Por que na minha imagem, tipo assim, Minecraft 1.0 lá no menu, debaixo do Minecraft está escrito Marcos He He? Hein? Hum, minha net está uma merda. Estou instalar um negócio nela. Ah, eu estou caindo no meio do ne... Ah, pronto. Puts, estou com o maior lag do mundo. Nem carregou sua skin. Mais do que pareça, não carregou. Ai, vou ter que fechar. Sim, desejo cancelar. Estou com o NetHack. Massa, eu não quero instalar nada. Hum, vou desligar... Skype, né? Desconectar. Uiii! Agora deixa eu dar um... Teste. Botou o que? Você botou o que? Ah não, sua skin está diferente. Por que? Eu tô com o bifinho aqui tudo assado. Tô com oito bifes assados. Tô com um negócio de cacto assado. Sério, dá para assar cacto. Mais incrível que pareça, assa e o cacto. Aqui, ó. Tô vomitando umas seis comidas. Tô em casa. Puxa, eu ia com a fita. Tão... Tô com o fome de carne. Carbo. Carbo! Meu irmão, ainda tá achando que você é imaginário. Por quê? Au! Meu irmão, ainda acho que você é imaginário. Mendo! Não. Só sei Tengo, só sei Tengo. Só sei o que é Tengo. Olá, senorita... LOL. Eu falei espanhol. Falei espanhol, mas cagajento... Cagajento, todo mundo, né? Cagajento, essa palavra nem existe. É, acho que esse buraquinho de luz solar vai ficar bonitinho. Buraco de luz solar. I like a luz solar. Bom... Cadê você? Tá me descendo? Opa! Para de pegar vaca, menina. E vem pra cá, porque eu vou fazer mentada. Na casa, e eu preciso de sabês... Eu? Ter rabo? Vaca... Não tem rabo. As vacas dos Estados Unidos são mutantes. Soa. Minecraft não consegue fazer... Minecraft não tem rabo 3D. O vaca dos Estados Unidos é mutante. Nossa. Pois é, eu tô fazendo mentada pra nossa casa, né? Tô cansada de ter cacto ali na frente. Anti-creeper. Cacto anti-creeper. Calma aí, calma aí. A carninha que eu acessei aí, ó. Tô pegando carvão. Tá, mãe. Acabou na parte 2, eu tenho que sair. Minha mãe. Não fale isso! Não fale isso! Não fale isso! Minha mãe é o quê? Ela vai fazer o quê? Ou sim? Tá na cozinha, que eu tô lá do computador. O que chega e blá, 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 blá. Eu não entendo mulheres. Homens nunca entendem mulheres. Qual é a coisa? Ela tá gravando um vídeo. É a parte 2. Quando acabar de filmar, tá? Não. E por que você tá fazendo essa pergunta? Ué, tá acabando o tempo? Já? Ah, então eu vou fazer um... Olha aí, se tá acabando o tempo. Aí a gente faz a parte 3 e acaba. Como assim? Não dá o quê? Não dá pra cagar? Tchau, gente. Ah... Então tá. Tchau, gente. Daqui a pouco vem a... Terceira... Terceira parte. E é isso, gente. Fui. Achei uma caverna! Eu achei uma caverna. Tem um esqueleto ali. Nossa, esqueleto é mesmo. Olha só, uma caverna... Do lado da nossa casa. É da onde a gente tava fazendo aquele barulho chato de zumbi. Zumbi. Zumbilão. Sobe! Sobe aqui, ó. Você tem cavão? Quanto? 38, né? Não preciso fazer cavão, não. Me dá aí, eu preciso de cavão. Eu ia fazer cavão. Xerque, co... Tchau, 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 tchau Obrigado.